Tudo bom? Então, hoje eu vou começar um vlog pra vocês porque hoje eu tô em casa, quarta-feira, eu cheguei de manhã que eu trabalhei ontem, terça-noite. Hoje é dia, que dia? Nem sei que dia é hoje mais, gente. Hoje é dia 18 de janeiro. Enfim, gente, hoje eu vou começar o vlog porque eu tô aqui passando roupa, tô na labuta, gente. Desesperado porque tá muito calor, mas assim, não tinha condições de eu não passar roupa hoje porque essa semana eu vou começar, na verdade, no final de semana eu vou lavar roupa, eu vou estar em casa sábado e domingo e eu vou tirar pra lavar roupa porque eu não consegui lavar durante a semana. Por quê, gente? Porque eu não lembrei de comprar a maciante. Então, meu marido vai trazer a mãe na sexta-feira quando ele vier embora, só que sexta-feira eu vou estar trabalhando. Então, eu vou lavar só no sábado, ninguém vai ficar pelado por causa disso, né? O que mais a gente tem é roupa. Não tinha condições de deixar de lavar porque simplesmente tem roupa aqui dentro do Natal. Vocês não estão entendendo. Tem muita roupa. Muita gente fala, ah, isso é passar roupa, não sei o quê. Eu adoro passar roupa, gente. Eu gosto mesmo. Por quê? É um tempo que eu tenho pra assistir vídeo, coisa que eu não faço, gente. Assim, sabe? Eu não consigo parar pra sentar e assistir vídeo. Então, eu assisto vendo, assistindo passando roupa, assisto enquanto eu lavo louça. Então, eu gosto de passar roupa porque eu acabo aproveitando pra assistir os vídeos. E, assim, não vou dizer, ah, eu adoro passar roupa, sabe? É uma atividade que eu amo fazer. Mas eu amo ver minhas roupas passadas. Então, tem que passar, né? Pra isso tem que passar. Então, acabo a atividade e me deixa feliz fazer porque eu vou ver as minhas roupas todas passadinhas. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu faço quando eu tô passando roupa. Eu gosto de setorizar as roupas. Por quê? A maluquice, né? A pessoa que tem toque. Não, não é só porque eu tenho toque. Eu tenho toque. Também tem. Mas não é só por isso. É porque eu acho que, assim, tô passando calça. Eu vou passando uma calça atrás do outro, eu acho que é mais rápido do que eu pegar uma calça, pegar uma blusa, pegar não sei o quê. Eu acho que, pelo menos pra mim, funciona melhor assim. Então, eu já passei todos os vestidos. Tinha vestido, macaquinho, macacão, blusinhas. Já passei todas. E ainda faltam outras coisas que eu vou mostrar pra vocês. Espera aí. Vamos lá. Aqui tá um dos meus vestidos, ó. São três vestidos aqui. Um, dois, três. Aqui eu tenho três macaquinhos. Tem um coletinho, blusinhas. Tem um macacão. Ali, ó, são blusinhas de mim e do meu marido que eu vou guardar tudo. Aí eu ainda tenho que passar. Não repara que tá que eu tava deitada aqui e não forrei a cama que já já eu vou dormir de novo. Então, aqui eu tenho aquele trilho de mesa do Natal ainda. Paninhos de prato. Essas coisas todas que eu tenho que passar. É bom que é rapidinho eu passo. Aqui eu ainda tenho calça jeans e bermudas do Thiago pra passar. Acho que tem duas calças e duas bermudas ou três bermudas. Não sei, gente. Tem bermuda minha também. E aqui são blusinhas de manga, né? Tem uma blusa social e várias polos do Thiago. Blusinha de manga minha e dele. Então, tá tudo aqui. De manga, no caso, curta, né? Porque agora, no verão, tem condição. Ninguém é louco, principalmente no Rio de Janeiro, de usar bermuda, né? É blusa, roupa de manga comprida. E aqui eu deixo os cabides, tá? Essa zona aqui de cabide. Então, é isso, gente. Eu vou guardar essa roupa porque eu preciso muito comprar uma arara. Muito, muito mesmo. E eu vou ver se eu compro. Por quê? Que aí eu já vou passando e vou pendurando. Depois eu guardo tudo de uma vez. Eu não tenho onde pendurar, assim, muita roupa, sabe? E eu não tô conseguindo parar toda semana pra passar roupa. Eu vou passando de 15 em 15 dias ou quando dá. Então, é... Eu preciso muito comprar uma arara que eu vou pendurando tudo. Deixo as dobradinhas no cantinho. E aí, quando terminar, eu guardo tudo de uma vez, sabe? E consigo arrastar a arara, por exemplo. Aqui eu guardo as roupas do meu marido. Eu deixo a arara aqui e guardo as roupas dele. Aí tem roupa do closet. Eu arrasto a arara que ela tem rodinha. Eu vou ver se eu compro essa. E levo lá pro closet e guardo lá. Tô querendo muito essa arara. Vou ver se eu consigo comprar aí lá pro mês que vem. Porque esse mês tá à dureza, né, gente? Enfim. Então, é isso. Então, meninas, eu acabei de passar aqui as calças, né? Então, tem duas bermudas do marido. Uma bermuda minha. Duas calças do marido. Aqui são muitos paninhos de prato. Tem o trilho de mesa, paninho, toalhinhas. E eu vou guardar isso. E, graças a Deus, só falta agora o meu terror, que são essas blusas. E tem bastante coisa. Parece que não, ó. Mas tem bastante coisa, gente. É muita blusa. Não acaba mais, ó. Não tem mais lá embaixo. Tem muita blusa. Mas eu vou passar tudo hoje. Eu só durmo quando eu acabar isso aqui. Gente, agora, graças a Deus, eu acabei de passar as roupas. Ali tem uma blusa do Thiago que eu não coloquei no cabide. Gente, porque ele vai levar na mochila dele e ele leva pra, na hora do descanso, ele coloca essa blusinha. Uma blusinha, não é velha, né? Mas é uma blusinha simplesinha. Aí, aqui, gente, tá as roupinhas penduradas. Ó, aqui é tudo blusa dele. Blusa dele. Tem essas três aqui, são minhas. E ali tem uma dele também que eu tenho que pegar cabide aqui dentro do box. Porque eu tô sem cabide. Acabou, gente. A gente vai comprando roupa e não compra cabide, né? Só que eu tenho cabide extra, então, porque desde o desentulha, né? E é isso, gente. Agora eu vou guardar essas roupas, vou guardar a tábua. Eu coloquei essa extensão aqui ligada aqui. Já desliguei, tá? Mas eu coloco aqui pra poder dar mais... Ficar mais confortável de passar, né? Ficar esticado do ferro e tudo mais. Eu prefiro. Ali meu cesto está transbordando de roupa, mas só segunda-feira, gente. Só segunda-feira não. Deus me livre, né? Só sábado. E ali eu já estou assistindo o vídeo da Grace, gente. Tô fazendo uma maratona de vídeos que eu não consegui assistir. Eu fui assistindo um ou outro, mas eu perdi vários. Inclusive esse que ela fez com a irmã dela e eu tô assistindo hoje. Gente, ó, a cozinha tá limpinha. Tudo organizado. Aqui... Aqui tem a loucinha, né? Que vai ficar secando. Vou forrar, eu esqueci de forrar. Banheiro também, tudo ok, gente. Só tem essas toalhas que eu tomei banho quando eu cheguei e deixei ali. Aí agora eu vou tomar banho e vou deixar ela secando lá fora. Mas tá ok, tá limpinho também, ó. Brinquedo da Peach, ela largou por ali. E aqui no closet também tá tudo no esquema. Tava bem bagunçado. Tinha várias coisas fora do lugar, mas tá tudo no lugar. Então hoje é sexta. Então hoje é de quinta-feira. E eu vou me agilizar aqui porque eu acordei um pouquinho mais tarde do que eu previsto. Eu não consegui levantar, gente. Estava muito cansada. Então agora eu vou tirar esse pijama aqui, esse baby doll. Vou lavar o rosto. Vou tomar um banhozinho pra botar uma roupa fresquinha. Né? E eu sou assim, gente. Eu tomo banho à noite, tomo banho de manhã. Às vezes eu não tomo. Mas hoje eu vou tomar. Ali tem uma cachorra, né? Vigiando a mamãe pra ver se a mamãe tá fazendo tudo direitinho. E ela tava deitada. Agora que ela levantou, comecei a gravar. Ela tava deitada no piso porque aqui tá bem geladinho, né? Tá muito calor aqui no rio. E ela também sente muito, gente. Muito calor mesmo. Então tá aqui eu cheirando tudo, como sempre. Porque ela é uma fofoqueira. E aqui, gente, ó. Eu já forrei a minha cama. E eu gosto de forrar já. Assim que eu levanto, eu vou lá, tomo banho e volto. E já arrumo ela porque eu não gosto de ver cama bagunçada. E aí, gente, eu decidi que eu não vou fazer nada da casa agora. Eu vou sentar ali no computador pra poder editar dois vídeos e responder um pouco de comentário. Porque aí já me adianta. Eu consigo descansar um pouco. Tá muito quente, muito quente. Então desmotiva muito a fazer comida e a limpar a casa. Então eu vou sentar primeiro no computador. Então primeiro eu vou sentar ali no computador. Vou editar os vídeos e responder um pouco de comentário. E aí assim o telefone também já tá carregando. Que aí eu vou usar ele pra gravar. E também tá muito quente, gente. Muito quente. Bem que quando eu terminar, provavelmente ainda vai estar calor, né? Mas só Jesus, gente. Tá muito quente aqui no rio. Muito, muito, muito quente. E aí eu vou, assim que eu terminar, vou fazer uma comida pra mim, bem rapidinha, bem leve. E depois eu vou limpar o fogão e a casa, tá? E aí eu fico livre pra poder tomar um banho, lavar a cabeça. Eu quero gravar um vídeo. Quero editar já esse vídeo também. Então vamos ver, né, gente? Já botei as roupas que eu tinha pra lavar. Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu coloquei na minha agenda. Ontem eu mostrei lá no Snap. Então pra quem não me segue, segue lá. E aí eu vou, se Deus quiser, eu vou conseguir checar tudo, gente. Então é isso. Quando eu for fazer mais as coisas, dá pra mostrar mais pra vocês. Agora eu vou sentar lá no computador. Enquanto isso o celular vai ficar aqui carregando, tá bom? Então, gente, tô fazendo aqui um almocinho, né? Como eu falei pra vocês. Eu vim aqui fazer, tava no telefone com o marido. Enquanto eu tava conversando com ele, eu já tava fazendo almoço. Me adiantando, né? Porque com ele no telefone eu não consigo editar vídeo, responder comentário. Não consigo fazer nada. Então o balão fica parado e vem fazer o almoço. Aqui eu tô cozinhando uma batata, porque se deixar, gente... Deixa eu pegar aqui o garfinho. Tô cozinhando uma batata, porque se deixar, eu como purê todo dia, toda hora. Eu sou apaixonada em purê de batata. Quem quiser me convidar pra tua casa e quiser fazer só purê, eu como só purê, gente. Não precisa fazer muita coisa, não. Tá? Eu amo, 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 amo purê. Aqui eu já temperei um franguinho. Tem alho, limão, pouquinho de cuminho, sal. Tá? Eu não coloquei as ervas ainda não. Vou colocar depois, próximo de... Acho que eu vou colocar, gente. Uma cebolinha. Vou colocar também uma cebolinha que eu não coloquei. E enquanto ali tá cozinhando, vai pegando um gostinho aqui. Eu boto a cebolinha um pouquinho depois. E tem arroz, feijão já na geladeira, tá? Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, aqui eu fiz de novo. Já falei pra vocês que eu tenho congelado muito o feijão. Olha, meu, tá saindo muita fumaça. A geladeira tá no máximo. Olha isso, gente. Esse congelador aqui é muito bom. Mas, enfim, ó, eu congelo feijão assim, em potinhos assim. E dá pra gente comer bastante. O Thiago almoçarmos, né? E depois eu ainda consigo almoçar também. Com essa quantidadezinha de feijão. Eu fiz, cozinhei feijão, a gente almoçou. E aí eu fiz três potinhos desse. Só que agora só tem dois, ó. Tem dois só. E é muito prático. Fora, gente, cozinhar feijão e congelar é vida. E aqui em casa, sem contar que por eu trabalhar fora, é porque aqui em casa estraga. Se eu fizer feijão e deixar na geladeira e ir comendo, estraga. Porque nem sempre a gente almoça em casa. A gente não janta. Então o feijão ia ficar na geladeira há muito tempo congelado. Dá super certo. Muito, muito certo mesmo. Eu adoro. Então é isso, gente. Vou terminar de fazer o almoço aqui. Vou almoçar. Enquanto a batata tá cozinhando, que eu deixo cozinhar bem. Que eu gosto dela bem esfarelando. Eu vou terminar de responder o comentário de um vídeo só que falta. Eu já respondi o comentário de cinco vídeos hoje. Eu tô muito feliz. Ah, e eu queria falar pra vocês. Eu, infelizmente, não tô conseguindo responder todos os comentários. Eu tô... Quem me acompanha aí tá vendo que eu tô respondendo comentários de vídeos bem antigos. Hoje eu tava respondendo do Coração de Natal. Falei, nossa, gente, como tem tempo, né? Mas, o que acontece? Eu tô lendo todos. E aí, pra vocês verem que eu li, que eu gostei do comentário de vocês, eu tô clicando no botãozinho de gostei. E aí, os que for perguntas, ou até alguns que dá pra responder, ou até alguns mesmo, eu tô respondendo, tá? Todas as perguntas e alguns videozinhos e alguns comentáriozinhos eu tô respondendo. E aí, assim que eu normalizar, conseguir postar um vídeo e não tiver mais nenhum comentário pra responder de outros vídeos antigos, eu vou sentar, tipo assim, postei o vídeo hoje de noite, amanhã de manhã eu vou sentar e vou responder a maioria que eu conseguir. Combinado? E aí, depois também vou respondendo, claro, as dúvidas de vocês. Então, é isso. É isso que eu queria falar. Vou me adiantar aqui e depois eu falo mais, beleza? Então, meu purêzinho tá pronto, eu tô fritando a carninha. Fiz até purê demais, vou ter que guardar e amanhã o Thiago come. E meu purê só vai manteiga e leite, tá, gente? Mais de nada e sal, claro. Às vezes eu até coloco um temperinho também. E quando eu tô na reeducação alimentar, eu coloco leite desnatado e requeijão light, tá? Fica maravilhoso. Também fica... Eu acho que fica até mais gostoso. Eu não coloquei porque eu não tenho aqui nenhum dos dois. Tá? Então, é isso. Hum, maravilhoso, gente. Amo o purê, amo, amo, amo. Se eu pudesse comer isso aqui tudinho de uma vez. Mas não vou, vou me controlar, tá bom? Tchau. 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 Os ar-condicionados, a máquina Desliguei mais o que? Desliguei a TV do quarto Desliguei tudo, gente Desliguei tudo, o computador Que a gente não pode destruir E o ruim é que assim Deixa eu tirar o computador de tomada Eu primeiro desliguei ele E o ruim é que a gente fica apreensivo, né? Quando a gente sai de casa Porque Se eu não estivesse em casa, quem ia desligar tudo, sabe? É complicado, muito complicado E aqui tem muita queda de energia Isso é irritante Eu já liguei pra Light, que é a operadora de luz aqui Na minha cidade Pra vir fazer um reparo Um pós-pé, tá bravo Mas enfim, vou continuar aqui a faxina Enquanto ainda tem luz Vou continuar a faxina no fogão E vou começar a varrer a casa Se tiver luz, eu mostro pra vocês Então gente, eu vou lavar agora Vou limpar meu banheiro, na verdade E vou mostrar pra vocês o que eu costumo usar Que muita gente pediu pra eu estar mostrando os produtinhos que eu uso E eu geralmente não mostro, né? Porque, assim, eu já mostrei várias vezes Mas eu esqueço que tá chegando, graças a Deus, muita gente nova no canal E aí, quem tá chegando agora não viu as dicas, né? Então aqui nesse baldinho Que eu deixo só pra fazer essas misturinhas pra lavar meu banheiro Eu coloquei água Lisoforme Que quem não viu o vídeo, gente Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações Eu já fiz um vídeo somente falando sobre O uso do lisoforme Onde a gente pode usar, pra que ele serve O que ele é, tá? Eu uso esse aqui da Bombreu Eu sou apaixonada por isso aqui Isso aqui não falta aqui em casa Então eu botei lisoforme Mas eu gosto de usar água sanitária Que eu tô sem Então eu usei lisoforme E coloco sabão de coco O meu aqui, ó, porque tava ali, molhou Por causa da chuva Mas eu uso esse sabão de coco aqui Na verdade, eu gosto também do da Bombreu Mas eu não achei da última vez que eu fui no mercado E eu comprei esse aqui da Ruth Que eu também gosto muito Já até falei pra vocês vídeos de favoritos Porque é um produto muito, muito bom, tá? Sabão de coco Porque é um ótimo desengordurante Então vai tirar a gordura do box É a gordura do Blindex Eu adoro ele, tá bom? E aí pra higienizar meu banheiro Eu só uso essa misturinha Com essa buchinha que eu passo no meu Blindex E com o escovão que eu vou mostrar pra vocês Eu passo no chão do box E aí pra higienizar Tanto a pia quanto o vaso Na pia eu guardo um pouquinho dessa mistura E jogo na pia E esfrego com a buchinha também E no vaso sanitário eu tenho essa misturinha aqui Que tá escrito lisoforme Mas não só tem lisoforme aqui O que que tem aqui dentro? É lisoforme, água, detergente E um pouquinho de vinagre, tá bom? Eu coloquei detergente mesmo de cozinha Porque eu não quis colocar a Jaxi Então eu já falei pra vocês Que eu não gosto de misturar a Jaxi com vinagre Nem a Jaxi com água sanitária, tá? Então essa misturinha aqui eu limpo meu vaso E depois eu passo também na minha pia E vou usar também esse Renova Ar Que é uma fragrância, né? É um aromatizante, tá? Eu gosto muito desse da Koala E eu vou mostrar pra vocês aonde eu vou usar ele Gente, não sei se vocês estão conseguindo ver, né? A chuva Mas não para de chover Não para de chover nesse lugar Tá chovendo muito ainda Então, gente A vassoura que eu uso pra esfregar o meu chão É essa daqui A cerda dela é muito, muito dura E o nome disso daqui, gente É Lava Chão, tá? Eu comprei no mercado Eu acho que eu paguei R$8,50 E ele é muito bom Com certeza nesses lugares que vendem vassoura Vai ser mais barato, tá? Eu comprei no mercado e olha Isso aqui é coisa de quem tem cachorro em casa, né? Vocês me entendem Enfim Então é isso que eu esfrego o chão do meu box E eu não faço muita força E o chão fica limpinho É maravilhoso A gente não precisa ficar lá se matando pra esfregar o box Vale muito a pena E a gente não precisa ficar lá se matando pra esfregar o box Legenda Adriana Zanotto Gente, essa dica agora, talvez muita gente conheça, né? Muitas donas de casa Eu... Eu adoro e eu queria passar, porque eu sei que tem muita gente nova que talvez não conheça essa dica Ou pras noivinhas aí, ou pra quem é recém-casado e tá acompanhando o canal Que eu recebo vários e-mails e comentários do tipo Então aqui, gente, ó, eu pego um pedacinho, meio generoso de papel higiênico Coloco bastante do meu aromatizante Coloco lá no fundinho da lixeira E aí depois eu coloco o meu saquinho de lixo Prontinho! E toda vez que a gente abrir a lixeirinha, vai subir um cheirinho bom ao invés de subir cheirinho de lixo Tá? Isso aqui é maravilhoso essa dica, eu sempre faço isso E uma outra dica que eu queria dar pra vocês é sobre essas... É sobre essas pastilhas adesivas Eu tô usando essa aqui da Pato, que é maravilhosa O meu ainda tem um restinho ali, só que quando acabar eu vou colocar outra Toda vez que eu abro meu vaso, eu sinto o cheiro maravilhoso dessa pastilha aqui, ó, gente Pastilha adesiva da Pato é muito, muito boa Eu tenho, ó, eu tenho esse negocinho aqui da Mr. Músculo Que é aquele gel adesivo, só que você tá achando por quase 20 reais aqui E eu achei muito caro Essas pastilhas aqui, gente, do... Essas pastilhas aqui eu acho que é nem 3 reais, é 2 e pouco, é muito baratinha Então a gente tá usando por enquanto, até eu achar o refil disso daqui mais em conta Tá? Então fica aí essa super dica pra vocês Gente, vou mostrar pra vocês aqui a minha agenda Eu tô usando esse negocinho que eu ensinei aqui no canal, né? Já mostrei pra vocês E... então vamos lá, ó O que eu tinha pra fazer hoje? Acordar às 9 horas? Não acordei Acordei 10 e pouquinho Como eu falei pra vocês Varrir, passei pano, ok Então vamos começar a checar essas coisas aqui, né? Ó, acordei 9 horas, não acordei Eu boto um X Então, ó, varri, passei pano, ok Higienizar banheiro, ok Limpar fogão, ok Lavar os paninhos, eu vou mostrar pra vocês lá, lavei Organizar varanda também vou mostrar Organizei, editei vídeo Gravar ainda não gravei, mas eu respondi comentários Tem que pintar minhas unhas e organizar a bolsa do trabalho ainda Ainda só falta 3 coisas pra eu fazer, tô muito feliz Então o closet tá limpinho O chão brilhando com tudo no lugar Uhul O meu quarto também, ó Arrumadinho Chão brilhando Tudo no seu devido lugar O banheiro, o banheiro ficou limpinho Mostrei pra vocês higienizando, né? Tá super cheirosinho, gente Super limpinho Ok? Aqui, ó, a sala também Olha o chão, gente Esse piso é muito bom Porque ele limpa super fácil Tudo no lugar Cozinha também, ó Tudo ok Eu tive que... Hoje na cozinha eu passei um pano com lisoforme Geralmente durante a semana Eu não uso lisoforme Lisoforme não, gente Desculpa, a Jax Eu não uso a Jax durante a semana Mas É... Meu marido fritou carré E aí engordurou o chão Aí eu limpei E o fogão, né? Tava o caos Porque ele fritou carré Mas agora tá limpinho Daqui dá pra ver o brilho dele Ó, tudo brilhando Tudo bonitinho Tudo ok, gente Então, como eu falei pra vocês Eu tinha que lavar os paninhos Aí eu lavei Já estendi ali São todos os paninhos de faxina Ali a mesa Eu precisava muito limpar aquela mesa Tava podre Aí limpei também Tá ok Ali, ó Tá tudo molhado Tem umas partes que já estão secando Mas tá tudo molhado Porque chove e entra água, né, gente? Por conta Choveu com vento Vai molhar Não adianta E aí Eu já aproveitei Pra jogar uma aguinha Aqui Tem uma varridinha E é isso, gente Então, gente Então eu acabei da faxina Eu já corri pro banho Porque tá um calor sinistro E eu suei a beça Então eu já tomei banho Lavei o cabelo E aí tô experimentando Umas blusinhas Que a menina que vende roupa pra mim Trouxe pra eu ver Olha que legal essa blusa Ela tem esse detalhe aqui, ó Vários negocinhos caídos Olha que legal Olha esse lado aqui Eu gostei bastante Eu só não vou ficar com ela Porque eu tenho certeza Eu ando de treino Eu vou agarrar essa blusinha Em algum lugar, gente Então tem essa outra blusinha aqui Que eu adorei É verde Ela Gente, ela é mais clara Ela é mais clara Do que tá mostrando aí É um verde bem mais clarinho Mas enfim, gente Vem escrito aqui Vários países Tem essa bandeirinha aqui Que se eu não me engano É do Reino Unido E ela tem esse detalhe aqui na manga Ela é torcidinha e abertinha assim Também emboladinha ali Mas é assim E atrás ela é mais compridinha Tá vendo? Então eu adorei pra usar com leg, gente Gente, eu não sei o que tá acontecendo Com essa luz Mas eu amei Porque ela tem pet, gente Tem um arco-íris e um abacaxi E eu achei isso muito incrível E é por isso que eu gosto muito De comprar roupa Que essa menina que me vende roupa Porque ela sempre traz roupas Que estão em alta, sabe? Tudo pra gente Plus size Eu adorei E ela também é compridinha, ó Tanto na frente quanto atrás Ó, bem compridinha Adorei Olha essa daqui, gente Mais uma super tendência, né? Eu tava achando que isso aqui Era pra trás Mas a etiqueta tá Tá na outra parte Enfim, ela é cheia desses Esses negocinhos aqui Esqueci o nome disso É franja, né? Tipo franja Tem esses Esses detalhes Todos aqui Olha que lindo, gente Eu achei ela linda O ruim é que tem que usar Com sutiã Tomara que caia, né? Que se for Alça vai ficar feia aqui E de manguinha E eu tava querendo muito Blusinhas assim Que a malha fosse fininha Gostosa, sabe? Uma malhinha gelada Pra ir trabalhar Porque nem sempre Eu quero usar camiseta Né? Já tá de leg Eu queria algo mais fechadinho Então, adorei essas blusinhas Tem essa outra aqui Que eu também adorei Ela tem esse detalhe Assim, né? Rasgado aqui Não é rasgado, gente É um detalhe mesmo É rasgado É um detalhe Da blusa Mesmo Assim É rasgado, né? Também é compridinha Pra tampar o popozão E O detalhe E o detalhe dela Tá nas costas E o detalhe dela Tá nas costas Ela é toda assim As costas todas Por si feio Meu pé Tava lá fora Subindo um banquinho Não reparei minha perna Precisando ser depilada Gente, realidade da vida Mas torci Olha ali O machucado horroroso Que Que Abriu, né? Só Jesus Aqui já tá inchando Tá tudo vermelho E tá doendo A berça, gente A berça A berça A berça A berça Aqui Me ralei aqui também Tava pior Que eu arranquei as casquinhas Que foi só Superficial As casquinhas Só levantou Já arranquei as peles Que levantaram Arrinhou bem aqui Arranhou aqui também Ó Bem feio Cai e me ralei tudo Gente Ninguém merece Acabei aproveitando Pra ficar aqui na cama E fiz As unhas Pintei com um rosto Super bonito Da Avon Ainda tá molhado E eu vou tirar Borrado daqui a pouco Aí eu nem sei Se eu vou conseguir Trabalhar amanhã Porque vai depender De como meu pé Vai acordar Né? Como meu pé Vai acordar Foi engraçado Mas vai depender De como Na hora que eu acordar Como meu pé vai tá Se vai tá dolorido Se vai tá rechado Eu não sei Agora tá doendo Não tava doendo Aí começou a doer Tem pouco tempo E tá doendo bastante Mas enfim Então Então é isso Vou ver o que eu vou fazer Se eu não for trabalhar amanhã Eu vou ter que ir no médico Pra pegar testado Né? E sei lá Vê o que ele vai fazer Vai imobilizar O que ele vai fazer Porque tá doendo bastante Bastante E aí gente O esmalte Vou mostrar pra vocês logo O esmalte que eu pintei a unha Foi esse aqui Da Avon Ele é o Tesouro perdido É um roxo Meio rosa Bem bonito Adorei essa cor Gente Vai ficar melhor Quando eu tirar o borrado Né? Agora tá horroroso Mas é isso